Não acredito que haja ambiente nem interno, nem externo, nem doméstico, nem internacional que garanta uma ruptura institucional, um golpe clássico. Agora, para agitação, existe, porque é disso que ele vive. O senhor vem liderando as pesquisas para ser o novo governador de São Paulo ao mesmo tempo que o PSDB, que é hegemônico no Estado desde os anos 90, vive uma crise histórica. O senhor acredita que nesse ano será rompida essa hegemonia do PSDB? Olha, acho que ainda é um pouco cedo para atestar isso, mas eu diria que o PSDB vive uma crise de identidade como nunca viveu. Em primeiro lugar, porque em 2018, o PSDB no segundo turno aderiu aqui em São Paulo de forma escancarada ao bolsonarismo. E não só aqui, mas no Rio Grande do Sul, com o Eduardo Leite e em Minas Gerais, que eram estados tradicionalmente não tucanos, mas mais conservadores. Em Minas, o Aécio tinha uma certa hegemonia, a dupla Aécio e Anastasia. E no Rio Grande do Sul já tinha tido um governo do PSDB com a Ida Crúcius. E o Eduardo Leite se elegeu também com bandeiras bolsonaristas. Na minha opinião, eles atrelaram o seu destino ao destino do governo Bolsonaro de um jeito muito estranho, porque se o Bolsonaro desse certo, ele seria a nova força hegemônica à direita. E se o Bolsonaro desse errado, era muito difícil para o PSDB, como tentou, se descolar do bolsonarismo e se impor como uma força política substituta. Então, eles entraram numa armadilha, na minha opinião. Lembrando, para concluir, que nem o Dória tem um histórico PSDBista, e nem agora o Rodrigo Garcia. São recém-chegados ao PSDB e nunca foram exatamente apoiadores do PSDB. Não são tucanos históricos, nunca tiveram uma proximidade com a social-democracia, de maneira que é uma crise de identidade. E como que o senhor imagina que essa polarização anti-PT versus anti-Bolsonaro vai contaminar a eleição paulista? Eu acho que está meio fora de moda essa coisa de anti. Vou te dizer em que sentido. O PT sempre foi um partido grande. É um partido que disputou todas as eleições presidenciais de forma competitiva. sempre que chegou ou em primeiro ou em segundo lugar em todas as disputas. Foram oito eleições. Essa é a nona eleição que nós vamos chegar às finais, vamos dizer assim. E todo partido grande, se você perguntar em qualquer país do mundo, todo partido grande tem uma torcida contra. Isso não significa um sentimento anti-PT. significa gente que sabe quem é o PT, o que é o PT, o que o PT pretende, e está em desacordo com essa plataforma. Por exemplo, nós temos uma plataforma de combate à desigualdade. Tem gente que não tem essa plataforma. Então, eu não coloco as coisas dessa forma. O PT, historicamente, tem um terço da população, em geral, das camadas mais abastadas, e tem dificuldade com a agenda do PT. Isso é natural numa democracia. Eu não vejo isso como preocupação. Eu acho que é democrático. Eu não vejo um sentimento anti, como é o caso do bolsonarismo. E, Haddad, quando você analisa esse contexto internacional dos últimos anos, muita coisa imprevisível, claro, como a pandemia, principalmente, mas agora, mais recentemente, a guerra na Ucrânia, mesmo essa crise econômica global, muito decorrente da pandemia, e todas essas dificuldades, você chega a pensar o que faria diferente se tivesse vencido o segundo turno, lá em 2018? A diferença com o governo Bolsonaro é tanta que é muito grande. É um homem com desequilíbrios emocionais muito severos. Então, quando comparar qualquer pessoa com o Bolsonaro, fica difícil. Uma pessoa que não trabalha, isso está testado por agências de checagem de dados, do quanto ele se dedica ao país, é cerca de três horas por dia de jornada de trabalho. Uma pessoa que tem um descaso completo com conhecimento, tem alergia a ler um livro, a se informar, a querer entender os processos sociais. Nessa questão da pandemia, ele chegou a estimar que o número de vítimas não chegaria a mil pessoas. chegou a ofender jornalistas que estimavam um número, à época, muito subestimado, de 200 mil vítimas. É quase o triplo disso. Ou seja, é difícil falar de Bolsonaro, porque nada se compara ao Bolsonaro, do ponto de vista de equilíbrio, de empatia, de se colocar no lugar do outro. Perdeu o controle completamente da economia. Desemprego, inflação, eucaristia, poder de compra do salário desabou. Os lucros aumentaram, mas não pelo crescimento da economia. Os lucros aumentaram pelo achatamento salarial. Ele não consegue perceber as questões mais básicas. A extrema pobreza, a miséria, a população em situação de rua. Nem a defesa civil está funcionando no Brasil. Qualquer chuva mata dezenas de pessoas. Não tem defesa civil no país. Ou seja, as coisas mais básicas, desmatamento, relações exteriores, ciência e tecnologia, cultura, educação, coisas mais básicas. Eu faria tudo diferente dele. Definindo aí com essas características do presidente Bolsonaro, me faz lembrar do prefácio desse seu livro mais recente, que saiu agora nesse mês, em que o senhor relata esse encontro que teve com o Noam Chomsky, um pouquinho antes da eleição, acho que do primeiro turno da eleição, salvo engano. E o senhor disse que, num intervalo curto entre aquela conversa com um dos grandes humanistas vivos, logo iria enfrentar nas urnas um psicopata. O senhor realmente avalia que ele seja um psicopata ou isso é uma força de expressão? Não, não é uma força de expressão. Eu acredito que uma pessoa que lide assim com o sofrimento alheio tem um traço de personalidade doentio. eu não tenho a menor dúvida disso. É uma pessoa doentia do ponto de vista da empatia, do ponto de vista da sensibilidade. É um traço de desumanidade no Bolsonaro que é notável. Adade, eu queria aproveitar também essa sua trajetória acadêmica, essa sua trajetória como professor, como intelectual, como pensador, para lhe fazer uma pergunta sobre como que o Fernando Adade, professor universitário, analisa esse contexto do país dividido e polarizado. O que seria a solução para curar esse país, curar essa ferida, fazer com que tenha de novo um espírito comum, mesmo com as divergências? Na verdade, dá para fazer uma correlação entre o que está acontecendo no mundo hoje e o que aconteceu no mundo nos anos 20, de 100 anos atrás. Também ali, o que aconteceu foi uma crise financeira global, uma crise financeira severa, associada à emergência de novos meios de comunicação de massa, no caso, o rádio. Não era a rede social, era o rádio. E agora você está vivendo uma coisa muito parecida. 2008 para cá, você teve a crise financeira internacional e você tem a emergência da extrema direita, se valendo também dos novos meios de comunicação de massa, que são mais sofisticados do que o rádio foi em 100 anos atrás. Embora o impacto do rádio em 100 anos atrás tenha sido brutal, e a extrema direita se valeu do rádio para se comunicar e crescer esse nível de intolerância. Mas é muito fácil você usar a intolerância numa crise. É o caldo de cultura que você precisa, né? Comunicação de massa em meio à crise. O presidente Bolsonaro já deu todos os indícios, e mais do que indícios até, de que em caso de derrota ele não vai reconhecer uma derrota e vai provavelmente tentar causar alguma espécie de resistência ao reconhecimento das urnas. Existe alguma estratégia ou algum pensamento dentro do PT de como agir para contornar essa situação, evitando um estrago maior ou até alguma espécie de conflito? Olha, eu não acredito que haja ambiente nem interno, nem externo, nem doméstico, nem internacional que garanta uma ruptura institucional, um golpe clássico. Golpe clássico é aquele que você fecha o Congresso, que você não dá posse para o eleito. Eu acho que é ambiente para um golpe clássico não existe. Agora, para agitação, existe, porque é disso que ele vive. Então, haverá agitação em qualquer cenário. Se ele não ganhar no primeiro turno, haverá agitação. Se ele perder no primeiro turno, haverá agitação. Se ele perder no segundo turno, haverá agitação. Porque ele precisa da agitação. Sem a agitação, ele não consegue manter o rebanho. ele não consegue. Porque as pessoas vivem uma espécie de transe em relação a isso que você tem que alimentar. E não há como alimentar esse transe com racionalidade. Ele só cresce na irracionalidade. Então, ele provavelmente vai agitar o país. Isso pode causar estragos. Claramente, pode causar estragos. A gente não sabe o grau de patologia dos seus seguidores mais fanáticos. E ele estimula o fanatismo, compra de armas e tudo mais. Então, isso pode acarretar prejuízos, inclusive, do ponto de vista de vidas humanas. se nos Estados Unidos aconteceu o que aconteceu, cinco mortos no Capitólio, aqui pode acontecer coisa pior. Mas eu não acredito que a ruptura institucional aconteça porque não há ambiente para isso. entanto, eu acho que nós estamos em outra chave aqui no Brasil. e... is... E... 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 Música